Oito meses sem aula. O prejuízo para o aprendizado das crianças é óbvio, mas na opinião de donos de escola, o dano emocional é ainda maior. Quantas angústias, quanto medo, quantas preocupações, quanta ansiedade esses meninos passaram. Quem é a favor da reabertura das escolas argumenta que tudo reabriu. Por que não as escolas? O que a gente percebe nisso tudo? Que as crianças precisam ter voz. A 44 tem voz, o shopping center tem voz, o pessoal dos eventos tem voz. Mas e as crianças? Elas não têm como, às vezes, expressar todo o descontentamento, o desalento que elas estão vivendo. A Prefeitura de Goiânia já autorizou a reabertura de creches para crianças de até 5 anos. Mas além dessa idade, não há definição ainda. Escolas de ensino fundamental e médio continuam proibidas de funcionar. Mas 29 colégios de Goiânia conseguiram na Justiça o direito à volta às aulas já a partir do dia 3 de novembro. Os alunos voltariam atendendo uma série de protocolos válidos para outras atividades que também já retornaram, como o distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. O dono de escola, que também é médico, vê exagero nas medidas. Nós, como gestores de um projeto de educação, sabedor dos malefícios que muitas das colocações feitas por este protocolo podem causar, nós vamos partir agora para o próximo passo, que é questionar algumas medidas que foram impostas às escolas. Que, na verdade, muitos acham que são protetivas, mas que, no fundo, elas são maléficas. A Prefeitura de Goiânia vai recorrer da decisão judicial que autorizou a volta às aulas em 29 escolas da capital.